O ministro também anunciou que o Ministério da Justiça vai assinar um termo de cooperação com o Conselho Nacional de Justiça e com o Ministério da Defesa para eliminar 700 mil armas que estão hoje em fóruns e comarcas de todo o país. Enquanto estas armas não forem destruídas, elas podem ser furtadas, elas podem ser roubadas, elas podem ser desviadas dos fóruns, como tem acontecido. Este termo busca conjugar os esforços do Ministério da Justiça, do Conselho Nacional de Justiça e do Ministério da Defesa para que estas armas que estejam depositadas e acauteladas nas unidades forenses de todo o país sejam destruídas o mais rapidamente possível.